E aí, gente? Aqui é a Paulinha e eu venho com uma missão pra vocês. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal do Menino Rubro Negro e dar essa moral pro meu amigo Max, que tá sempre trazendo muita informação e conteúdo bom. E aí, Duda! Final do jogo, o amigo venceu por 3x2, tomou um golzinho besta no final, né? Mas saiu pra vitória e sai com moral pra essa grande final no sábado, Duda. É isso aí, né? Agora vira a chave o que importa é essa final da Libertadores, daqui a quatro dias que já tá arrojando aí a nossa sociedade. Esse jogo, ele mostra por que o Santos fez 33 partidas titulares seguidas, né? Porque o Flamengo não tem um gol de reserva. O Diego Alves, nas duas gols do Santos, falhou, principalmente nesse segundo gol, não chega em bola nenhuma e mostrou que é por isso que ele fez aqui agora a última partida dele pelo Flamengo, já que ele vai sair aí no final do ano, né? A gente não vai ter que aturar mais. E no mais, cortamos aí, queimamos a nossa língua com o Marinho, né? Ah, não queimei não. O Marinho jogou mal. Ele jogou, mas jogou mal. Mas jogou mal. E o Arrascaeta, gol importantíssimo, além desse do terceiro gol do Flamengo, também foi um gol que deu mais confiança que o Arrascaeta que vem nesse momento de não estar 100% fisicamente. Bem, o fato é que o Flamengo chega forte na final, sai com o Moraes, né? Tomou um golzinho, bem, está aqui no segundo gol, assim, tudo bem, vai chegar para o final. Enquanto isso, lá do outro lado... Aconteceu uma coisa chata lá na Areia da Rochada, né? O Atlético Paranaense perdeu, perdeu feio. Palmeiras, e quem vai mais confiante para essa final, eu só acho que é o Flamengo, né? É, a torcida está gritando aqui. Vamos ser trimengou. Vamos ser trimengou, vamos ser trimengou, né? Mas, Amadeus, vamos falar um pouquinho do jogo. O Flamengo voltou no segundo tempo, veio dormindo, né? Já fez substituições. A galera acreditou que o Flamengo ia para cima para massacrar, mas o Santos deu uma acordada e não uma bola jogada na área. Todo mundo dormiu. Inclusive, o Bracinho de Jacaré fez 1x1, complicou o jogo. O Marinho não vinha bem e o Dorival começou a mexer no time. E deixou o Marinho em campo, Duda. A torcida aqui do lado estava chateada, Duda. Até eu fiquei chateada, criticando muito o Dorival. Quando eu era para ele ter colocado ela na quarta-feira, na cobrança de perna, não colocou. E hoje ele insistiu em deixar o Marinho em campo 90 minutos. É muito cansativo. Porém, quem virou o jogo aí efetivamente foi o Marinho, né? É a lei do ex. É a lei do ex. Ela nunca falha. É a única lei do Brasil que nunca falha. É a lei do ex. Marinho, ex-jogador do Santos. Brilhou muito com a camisa do Santos. E hoje fez o gol da virada do Flamengo sobre o Santos. O Arrasca aí está concluindo aí. Exatamente. O Flamengo entrou um pouquinho desatento no início do segundo tempo, né? Acaba tomando ali o empate, mas quando vira o jogo, a torcida também ajuda. O Flamengo logo, logo, fecha o caixão. Então, o segundo gol bobo. Ativa o Santos no jogo por bobeira, mas já não tinha mais tempo. O juizão acabou. Os três pontos estão na conta e a vitória também está aí. A nossa confiança para a Fernanda Libertadores. É, meu amigo. A torcida que eu estou aqui, vamos ser trio o tempo todo. Aí, o Santos fez esse golzinho e deu uma assustada no final. Mas o Flamengo conseguiu manter aí o resultado e sai o moral para essa grande final. Destaque do jogo, Duda? Quem foi o destaque do jogo? Gostei muito da partida do Pulgar. Achei importante, achei legal. O Eric, né? O Eric jogou bem hoje. Jogou 90 minutos, inclusive, mostrando aí que está com condição de jogo. Achei do Eric, a Rascaeta, ele entrou e fez o gol. Muito importante para mim. Mexe muito comigo. A Rascaeta não vem fazendo boas partidas por causa da sua condição física. Então, esse gol se torna muito importante, além de ter sido um golaço também. Não pode se deixar de destacar. O Pedro, que fez o primeiro gol aí para o Flamengo. Então, tem esses três destaques aí em mente. Bem, eu vou destacar aqui também a entrada do Matheus França, que deu uma velocidade, deu um volume de jogo. Fez o que o Cebolinha não fez tanto. Eu não entendo ainda, Duda, o que acontece com o Cebolinha, que ele não aproveita a jogada de profundidade. Ele podia ter sido muito mais explorado. Mas, enfim, ele entrou, o França entrou e deu mais movimentação aqui pelo lado esquerdo. Acabou criando mais oportunidades e o Flamengo conseguiu fazer aí os gols. Bem, Dorival. Nota para o Dorival. Tem, Duda? O pessoal xingou o Dorival aqui do lado que não acabava mais. Nota 8 para mim, porque primeiro que ele faz o dever de casa, está levando os três pontos, está levando a confiança, a vitória, lá para a final da Libertadores. Segundo que ele faz uma mescla muito bem esse time titular, essas peças. Ele bota 45 minutos sensatos para cada um, cada trio ali jogar. Muito importante o que o Dorival fez. Além de ter feito a substituição, Sorondó nota maior por causa da permanência do Marinho dentro de pão. O Marinho foi, pessoal, o Marinho fez o gol, mas estava mal na partida. Aprende muito a jogada, atrasa muito a jogada. Essa carregada dele para o meio já está meio que manjada e acaba matando as jogadas do Flamengo. Mas, de todo, final feliz. Torcida sai feliz aí. Muita gente embarcando hoje para Guayaquil, Duda. Isso aí, muitos amigos já estão em Guayaquil. Amigos da empresa já estão lá em Guayaquil fazendo cobertura. Muita gente aqui também que estava aqui no Maracanã. Já vai para Guayaquil hoje, amanhã, sexta-feira. Tem uma galera chegando em cima da hora. Mas o importante é que vão estar lá apoiando o Flamengo na final da Libertadores. Então é isso, rapaziada. Flamengo 3x2 aqui no Maracanã. Acabou o milho, acabou o pipoca. E a torcida já está indo embora. Feliz da vida. Virou a chave e vamos retribender. Faltam quatro dias. Dá para cima deles, Mengô. Voltar de regressiva quatro dias. Apagaram as luzes do Maracanã. A gente amanhã, às nove horas da manhã, está aí. Vim de morte. Vou botar o vídeo agora para vocês aí. Tamo junto. Um abraço. Fiquem com Deus. Vamos junto, Mengão. Tudo bem? Bom, o Flamengo venceu contra o Santos. Um adversário que venceu no Maracanã. A última partida antes da grande final. Como é que foi o papo do Dorival agora em vestiário? Qual foi a conversa? Amanhã vocês já embarcam cedo. Tem um aeroplado. Toda uma preparação até da torcida. Como é que foi esse papo? Até mesmo com os jogadores também. Na verdade, o que o Dorival pediu para a gente. Primeiro que a gente levar esse jogo como a gente tem levado. Com seriedade. Era um jogo que nos dá preparação para sábado. E a gente tinha que fazer o nosso dever de casa. Ganhar o jogo. E é o que a gente fez. A gente entrou em campo para desfrutar. Fazer o nosso melhor. E já se preparar para sábado. Graças a Deus a gente conseguiu essa vitória. Que nos dá tranquilidade. A gente descansa. Ou não. Porque a gente vai ter que acordar muito cedo. E aí a gente vai ter uns dois dias lá. Veio eu para treinar. Se preparar para sábado. Fazer um grande jogo. Marinho. Sou a segunda Libertadores. Final de Libertadores. A primeira você foi o protagonista master. Ganhou o anel e tudo mais. E hoje fez um gol importante. Porque a torcida estava querendo o seu gol. Já tinha um tempo. Te dá um ânimo a mais para essa final? Já. Eu falo que me dá um ânimo todo dia. De poder chegar aqui. Treinar. Jogar. É como eu sempre falo. Parece até repetitivo. Que eu falo que é um privilégio jogar aqui. Vestir essa camisa. Para mim sempre é um privilégio. Ainda mais marcar. Contra uma equipe que eu fui muito feliz lá. E no Maracanã. Porque eu acho que é um estádio que marca. Então para mim foi muito importante. É isso que eu venho buscando. Sempre me dedicando. Tem dia que tecnicamente não estou tão bem. Mas a minha vontade. Eu acho que sempre eu tento deixar o meu máximo dentro de campo. Para que eu venha superar. Algumas dificuldades que eu tenho. E aquela sua comemoração. Levantando a bandeira. Ah. Foi embaçado. Mas eu gostei. Gostei. Comemorei. Foi bonito. Foi não? Foi. Marinho. Só a última aqui. Eu fiz uma enquete entre os torcedores. Perguntando qual a mensagem que eles gostariam de passar para vocês hoje. Eu estando aqui na Zona Mista. E entre todas as mensagens. A mais repetida era assim. Ah. Peça que eles joguem com raça. Então assim. Eu queria que você agora desse o seu recado para a nação. De como você chega sábado para essa final de Libertadores. Acredito que não sou eu. Mas como todos os meus companheiros. Eu conto que a gente se dedicou. Enquanto que a gente passou também no início. Que as coisas estavam um pouco conturbadas. A gente não conseguia vencer. O clima não estava tão bom. Mas graças a Deus com o trabalho a gente superamos isso. Veio a Copa do Brasil. Esse título. Veio o Campeonato Brasileiro que a gente está muito bem. Talvez distante para título. Mas eu acho que essa preparação nos dá tranquilidade para chegar no final. Respeitando o adversário que é um grande adversário. Chegou por mérito. E que a gente possa trabalhar esses dias aí. Para que a gente venha fazer um grande jogo sábado. E deixar a nossa vida em campo. Beleza? Valeu gente. Bom estilo. O que vai me dar com essa camisa aí meu amigo? Esquece. Essa aí é para usar sábado? Essa aqui é para usar sábado. Usar para toda a vida. Usar para toda a vida. Esse aqui é o meu número 1. Faixa. Parceiro. Parceleiro. Você não sabe como é isso mesmo. Olha aí. O Diagão aí hoje. Matando saudade do campo. Muito bom. Muito bom voltar. Valeu. Vamos ver o enteado aqui. Chega aí. Vamos lá. É nosso. Ei. Oi. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe, viu? Donival, Donival. Sábado atrás para nós. Você merece. Você merece. Obrigado. Obrigado.